E para o Yuri, hoje não teve nenhum familiar para homenagear de filho, mas a sua comemoração com o gol, o gol que você fez, comemorou com o Paulinho, qual o sentimento e também o impacto que a saída dele causa no elenco de Toritio? É um cara muito importante para mim, principalmente nesse momento passado difícil que eu passei aqui, ele me deu muita força, toda hora falava que eu não tinha que ter tanta responsabilidade assim, calma Yuri, calma, 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 e durante os treinos também tem me ajudado bastante, então a gente tem me mantido focado para toda hora querer evoluir, querer melhorar, e é um cara que vai fazer muita falta, sim, espero que... Vou estar feliz pela decisão que ele tomar, é um cara que vai estar marcado para sempre na história do Corinthians, na minha carreira também. Se o Borroja eu já falei, se eu quiser pode ficar aí, pode ficar ser treinador dele, não é problema, eu gosto muito dele, é um jogador de grande talento e grande curiosidade. Tchau, tchau, tchau.